Salve Família do Grau, aqui quem está falando é a Amanda Massa Fera, eu queria pedir para vocês ir lá no Youtube, se inscrever no canal Cavalo de Troia e Grau de Porte, deixar seu like lá, seguir a família e também aproveitar e passar no meu canal, a Amanda Massa Fera e deixar o seu like lá, se inscrever e insere no ar lá família, um grande abração aí para toda a família do Grau. Olha essa morena, ela rouba a cena, tá no toque da cena, e ela sabe que ela é top, Juliette no rosto, Mizuno no pé, protetor, pra não rasgar a redinha, e tá morena, cê tá demais, desse jeito tu me fascina, todo vagabundo quer uma mina, que adora uma loucura, uma adrenalina, ela chama no grau, e o bumbum empina, essa mina tá demais, tô pousado nessa bandida, todo vagabundo quer uma mina, que adora uma loucura, uma adrenalina, ela chama no grau, e o bumbum empina, essa mina tá demais, tô pousado nessa bandida. Olha essa morena, ela rouba a cena, tá no toque da cena, chama no grau e os bico não aguentar, e as recalcadas se atormenta, essa mina é mó, gata e chama, atenção dos brother, ela rouba a cena no toque da nada, e ela sabe que ela é top, Juliette no rosto, Mizuno no pé, protetor, pra não rasgar a redinha, e tá morena, cê tá demais, desse jeito tu me fascina, todo vagabundo quer uma mina, que adora uma loucura, uma adrenalina, ela chama no grau, e o bumbum empina, essa mina tá demais, tô pousado nessa bandida, todo vagabundo quer uma mina, que adora uma loucura, uma adrenalina, ela chama no grau, e o bumbum empina, essa mina tá demais, tô pousado nessa bandida. Eu tentei te dar amor, seu fechamento 10 a 10, ser um casalzão da porra, ficava muito nos pés, Nunca falta um elogio, e também não eu te amo, e você só se divertindo, com meu coração brincando, e você só se divertindo, com meu coração brincando. E agora tô na melhor, e você quer vir na minha bota, bebê, espera um pouquinho, que é a vez delas agora, e agora tô na melhor, e você quer vir na minha bota, bebê, espera um pouquinho, que é a vez delas agora, e bebê, espera um pouquinho, que é a vez delas agora, e não implora, e não chora, dá uma sentada e sai fora, e não implora, e não chora, dá uma sentada e sai fora, se sorriu na minha ida, vai chorar na minha bota, e se sorriu na minha ida, vai chorar na minha bota, e não implora, e não chora, dá uma sentada e sai fora, e não implora, e não chora, dá uma sentada e sai fora, se sorriu na minha ida, vai chorar na minha bota, E se sorriu na minha ida, vai chorar na minha boca DJ Tzinho é um bravo de novo É um bravo de novo É um bravo de novo Que eu tentei te dar amor, seu fechamento